Boa tarde, galerinha do quinto ano, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu aqui estou me cuidando, acordei um pouquinho mal, mas estou em casa para me cuidar e proteger todos vocês aí do lado de fora. A aula vai acontecer aqui na minha casa, mas o aprendizado é o mesmo como se eu estivesse lá no estúdio, tá bom? Preparados então para a nossa aula? Vamos relembrar alguns combinados aí para vocês prestarem bastante atenção nessa aula. Primeiro, encontrem um lugar sossegado e confortável da sua casa para prestar muita atenção à aula. De preferência, sentado no sofá e não jogado na cama, essas coisas assim. Para estudar, precisa prestar atenção e a postura ajuda bastante. Na aula de hoje, a gente vai precisar do caderno, do lápis e da borracha. E se vocês tiverem aí em casa uma malha quadriculada, que nem essa aqui da professora Juliana, Esse aqui é um caderno quadriculado que eu tenho, de folhas quadriculadas. Mas vocês podem usar outra malha quadriculada que vocês tiverem aí, do EMAI ou do seu caderno mesmo. Tá bom? Então, se você não conseguir realizar a atividade ao mesmo tempo que eu aqui na aula, não tem problema. Vocês podem retomar essa aula depois no YouTube, Facebook ou repositório de vídeos do aplicativo do Centro de Mídias. Tudo bem? Professoras e professores, há três semanas, eu acho que já faz até um mês, que a comunicação nossa aqui está um pouquinho diferente. Eu enxergo o chat geral, onde só vocês conseguem escrever. E os alunos escrevem no chat por ano e turma. Então, eu vou pedir a colaboração de vocês, de trazerem as contribuições dos alunos, lá do chat por ano e turma, para esse chat grande aqui. Oráculo, eu vou precisar muito da sua ajuda e eu quero agradecer de verdade. Mas aqui na minha telinha, eu não estou conseguindo enxergar o PowerPoint. Enquanto isso, vou dando boa tarde aqui para os professores e alunos que estão acessando a nossa aula. Então, vamos lá? Nós vamos... Primeiro, eu vou começar com uma pergunta. Dá para a gente desenhar um carro? Na verdade, é possível desenhar um carro de quatro metros numa folha de sulfite? O que vocês acham? Coloquem aí no chat para mim. É possível? Como que a gente pode desenhar um carro de quatro metros numa simples folha de sulfite? A professora Eliandra já trouxe aí uma resposta para a gente muito importante. A Aline diz que não dá para desenhar e a maioria das crianças estão dizendo que dá para desenhar. Mas é preciso pensar na escala do carro. Não é verdade? Usando a malha quadriculada fica bem fácil. Aí, vocês devem estar observando a imagem de um carro. Ah, a professora vai olhar aqui na outra tela para ficar mais fácil. Olha só. Esse carro pode passar oráculo? Ele tem quatro metros e meio de comprimento por... Pode passar oráculo? Um metro e oitenta de altura. Olha que legal. Então, a representação escrita de quatro metros e meio, a gente usa o 4,5 e a denominação metro. E para escrever um metro e oitenta, a gente usou um vírgula oito e um metro. Muito bem. Agora, pode passar oráculo. Como a gente vai representar esse carro na malha quadriculada? Pode passar oráculo? Aí, tem uma malha quadriculada. E cada um desses quadradinhos tem um centímetro de lado. Então, se o meu carro tem quatro metros e meio, olha como eu representei o comprimento dele nessa malha quadriculada. Quantos quadradinhos ele ocupou de comprimento? Vocês podem me dizer no chat? Vamos lá, vamos ver. A professora Rosa, professora Márcia, professora Gislaine, dizendo que o carro ocupou cinco quadradinhos. Mas, se vocês olharem o último quadradinho com a traseira do carro, dá para perceber que o carro não ocupou o quadradinho inteiro. Só a metade do quadradinho. Então, o comprimento do carro ocupou quatro quadradinhos e meio. E de altura, ocupou quase dois quadradinhos. Mas, não foram dois quadradinhos completos. Como se fosse 1,8. Muito bem. Então, pode passar oráculo. A gente pode dizer que nessa malha quadriculada aí, um centímetro dessa malha, um quadradinho de um centímetro, equivale a um metro da vida real. Certo? Muito bem. Mas, como a gente não pode comparar grandezas diferentes, vamos converter metro para centímetro. Criançada, escrevam aí para a professora. Quantos centímetros tem em um metro? Deixa eu ver se vocês já sabem. Acho que já sabem, mas... Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, galera. 100 centímetros. Então, um metro equivale a 100 centímetros. Bota lá oráculo para mim, por favor. Muito bem. Um centímetro da malha quadriculada corresponde a 100 centímetros da vida real. Muito bem. Daí, fica fácil da gente entender essa escrita aqui, olha. Passa aí, oráculo. Geralmente, a gente encontra essa escrita em mapas. E ela representa a escala. É claro que se eu quiser colocar o mundo inteiro dentro de uma folha de sulfite, cada centímetro da folha vai representar muito mais metros da vida real. Às vezes, 10, mil, 100, mil, um milhão de centímetros. Aqui nessa nossa malha quadriculada, a gente está representando um centímetro da malha quadriculada equivalem a 100 centímetros da vida real. Fácil? Espero que sim. Agora chegou a hora do mão na massa. Peguem aí a sua malha quadriculada e vocês vão me ajudar a colocar um ônibus nessa malha quadriculada. Olha lá. Esse ônibus aí, pode passar oráculo, vamos ver quanto ele tem de medida. 12 metros de comprimento. Por quanto de altura, oráculo? 4 metros de altura. É isso que mede um ônibus lá na vida real. Aqui na vida real, né? Tá bom? Tem ônibus um pouquinho maiores, um pouquinho menores. Esse aí foi o modelo que a professora encontrou. Quantos quadradinhos de comprimento? Passa aí, oráculo. A gente vai representar nessa malha quadriculada em que 1 centímetro de quadradinho equivalem a 100 centímetros da vida real. Quantos quadradinhos nós vamos utilizar de comprimento? E quantos quadradinhos nós vamos utilizar de altura? Me contem aí. Quanto vai ser de comprimento? A Pro Andréia já trouxe, o Lourenço. O Vitor, o Brian e a Ana Luíza, da professora Ana Cristina. Vamos ver quem mais. O Arthur. A Pro Maria do Carmo também. Vocês estão colocando 13 centímetros, gente. Mas o ônibus mede 12 metros. Presta atenção. Olha lá. A Pro Albina. As crianças estão participando, professoras? Se vocês não conseguirem representar o ônibus na malha quadriculada agora, não tem problema. Podem retomar essa aula depois no YouTube e no Facebook e fazer a atividade compartilhando comigo na rede social. Tá bom? Então, vamos lá, oráculo. Vamos ver se eles acertaram? Quantos quadradinhos o ônibus vai ocupar nessa malha quadricular? Então, olha só. Ele vai ocupar 12 quadradinhos de comprimento e 4 quadradinhos de altura. Certo? Gostei muito da participação de vocês até agora. Tá indo muito bem essa aula. Como vocês estão demonstrando que são ótimos aí em ampliar e reduzir objetos em escala. Vou passar um desafio pra vocês agora. Vamos lá, oráculo. Agora nós vamos representar o mesmo ônibus em escalas diferentes. Vai lá, oráculo. Mostra a primeira escala que eles vão ter que representar. Nós vamos representar um quadradinho da malha quadriculada equivale a 200 centímetros da vida real. Agora, eu quero que vocês me digam quantos quadradinhos da malha quadriculada o ônibus vai ocupar de comprimento e de altura. Mas, também me digam que estratégias vocês utilizaram pra chegar a essa conclusão. Vamos lá? Já tô vendo aqui que a Proazenaide trouxe aí a contribuição dos alunos. Vamos lá, pessoal. A Prorenilda também. A ProSônia tá trazendo aí uma sugestão do que fazer. Duplicar. Será que a gente vai duplicar? Será que o ônibus vai ficar maior? Ou menor do que a escala de 1 para 100? Se eu usar a escala de 1 para 200, o ônibus vai ocupar mais ou menos quadradinhos do que a escala de 1 para 100? O ônibus vai ficar maior? Será, pessoal? Olha lá. Um quadradinho equivalem a 200 centímetros, a 2 metros. Um quadradinho equivalem a 2 metros. Olha lá. Muito bem. Olha só, os professores agora entenderam. A Procibele trouxe uma informação bem importante aí que acho que os alunos dela comentaram. O ônibus vai ocupar metade da área que estava ocupando na escala de 1 para 100. Então, vamos olhar como é que vai ficar? Olha lá. Eu trouxe aqui uma forma da gente pensar. Se um quadradinho equivalem a 2 metros, 2 quadradinhos equivalem a 4 metros. E 3 quadradinhos equivalem a 6 metros. E aí, a gente vai subindo, conforme a gente vai descendo as linhas, do lado direito aí da setinha, a gente vai aumentando de 2 em 2 metros. Muito bem. Sempre o dobro. Apesar da gente fazer o dobro ali, volta uma, oráculo, para eles poderem ver a representação nos quadradinhos. de 1 para 200. Isso. Olha lá o retângulo cor-de-rosa que se formou na malha quadriculada. O ônibus, então, numa escala de 1 para 200, vai ocupar 6 quadradinhos de comprimento por 2 quadradinhos de altura. Se vocês fizerem na malha quadriculada, fica mais fácil da gente entender. Concordam comigo? O Kaique William disse para a professora que o ônibus iria ocupar o dobro, mas, na verdade, ele ocupou a metade, tá bom? Do que ocupou do primeiro desafio lá. Muito bem. Então, quanto maior for a quantidade de metros que cada quadradinho representa, menor ficará a representação do ônibus na malha quadriculada. Isso é muito importante, tá bom? Quanto maior a quantidade de metros que um quadradinho representa, menor ficará a representação na malha quadriculada. Muito bem. Então, se quanto mais metros couberem dentro de um quadradinho, ele vai ficar menor. Menos metros ficarem dentro de um quadradinho, o ônibus vai ficar... O que vocês acham? Vamos lá? Quanto menos metros a escala representar, o ônibus vai ficar maior. O ônibus vai ficar maior. Muito bem. Gostei de ver. A professora Silmara trouxe, a professora Zeneide, a professora Sônia. Muito bem. Vamos olhar, então, esse desafio agora lá, que o oráculo vai nos mostrar? Se a gente fizer uma escala de um quadradinho, pode passar, oráculo. Equivalem a 50 centímetros. O ônibus vai ficar maior. Quantos quadradinhos de comprimento o ônibus vai ocupar na malha quadricular? Quem que pode me dizer? Quem já pensou aí? Vamos lá. Um quadradinho da malha quadriculada equivale a 50 centímetros. 50 centímetros é metade de um metro, não é? O que é que vocês acham? Olha lá, as crianças estão detonando nessa aula, gente. Olha lá. O dobro da escala de 100 a professora Samira trouxe aí pra gente. Então, vamos dar uma olhadinha lá, oráculo? Quanto que o ônibus vai ocupar? Pode passar mais um, oráculo? Olha só. Então, um quadradinho da malha equivale a meio metro. Aí está escrito em forma decimal o número meio, tá bom? Olha lá. Dois quadradinhos, então, vão valer um metro. Três quadradinhos, um metro e meio. Quatro quadradinhos, dois metros. Até vinte e quatro quadradinhos que vão corresponder a doze metros. Olha lá como ficou a nossa representação do ônibus. Todo esse retângulo amarelo aí. Eu estou gostando muito da participação dos alunos do quinto ano. Não é um conteúdo tão fácil assim da gente aprender. Mas vocês estão tirando de letra. Parabéns. Agora, o último desafio que vai para um quadradinho equivale a trezentos centímetros. Vocês se lembram que eu disse que quanto mais centímetros são representados dentro de um quadradinho, menor fica a representação do objeto na malha quadriculada. Lembram-se disso? Então, um quadradinho de um centímetro nessa malha quadriculada equivalem a três metros. Agora, eu facilitei de vez. Eu quero que vocês me digam aí quantos quadradinhos o ônibus vai ocupar no comprimento. Quantos quadradinhos o ônibus vai ocupar no comprimento? A Prossamira deu até uma dica aí para a criançada, hein? Será o triplo... Triplo não, a terça parte da escala de cem, tá, professores? Porque quanto maior a representação de metros dentro de um quadradinho, menor a representação do objeto em escala. Olha lá, a professora Maria de Fátima já trouxe aí uma dica que ajuda bastante a gente a entender as atividades de hoje. Basta que a gente utilize as ideias de proporcionalidade. profissionalidade. E aí vocês estão indo muito bem. A escola Reverendo Porto Filho, quinto ano A, respondeu que vão... nós vamos utilizar quatro quadradinhos. A escola Barbieri também respondeu quatro quadradinhos. quatro quadradinhos. O Diogo, o Carlos Vicente, o Brian, o Vitor e a Ana Luiz estão super ligados na nossa aula muito bem. Então, a representação do comprimento do ônibus numa escala de um para trezentos vai ser de... pode passar mais um oráculo? Quatro quadradinhos. e olha só, um quadradinho equivale a três metros. Dois quadradinhos equivalem a seis metros. Para representar a altura do ônibus, eu não posso usar dois quadradinhos completos, porque eu não tenho seis metros de altura. Apenas quatro. Então, aí, a gente vai utilizar só um pedacinho do segundo quadradinho. O oráculo vai mostrar agora no detalhe para vocês. Vamos lá, oráculo? Olha só. Muito bem. Estou gostando muito da nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, não é um conteúdo fácil. escala realmente é bastante difícil. Mas se a gente pensar pelo lado da proporcionalidade, fica bem mais fácil da gente entender. Quero agradecer imensamente a todos os alunos que estão participando aqui da nossa aula. A Sofia, da professora Estela, José Mauro de Vasconcelos, que é uma escola todinha prestando atenção. a escola Zilda Atmira Soce, está ligadinha na nossa aula. Muito bem, pessoal. Estou bastante contente com vocês. Esses foram os desafios que a gente realizou aqui durante a nossa aula. E a dica que eu dou para vocês é arranjarem uma malha quadriculada, assim, ou um papel de caderno quadriculado, para vocês poderem fazer os desafios da aula de hoje. E também estou desafiando vocês, mostra lá, oráculo, o meu desafio. Hoje nós utilizamos a proporcionalidade para ampliar e reduzir objetos em uma malha quadriculada. quadriculada. Agora é com vocês. Pesquisem aí as medidas de outros objetos que vocês já viram bem grandes, maiores do que uma folha de sulfite e represente-os nas malhas quadriculadas, ampliando e reduzindo a escala. Compartilhem comigo nas redes sociais, marquem hashtag eu no centro de mídias, não esqueçam de avaliar essa aula e digam tudo o que vocês acharem. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu vou continuar na minha casa me cuidando e protegendo todos vocês. Até amanhã. Beijinhos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto